Você sabia que o Amapá é o estado amazônico com cobertura florestal mais bem preservada do país? Com uma grande biodiversidade, possui belezas incomparáveis e um grande potencial para o turismo de aventura e o ecoturismo. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Andrei Cunha e este é o canal Free Drone, sejam muito bem-vindos. O Amapá possui atualmente 16 municípios e no vídeo de hoje vamos levar você para conhecer um pouco do município de Tartarugalzinho. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar em gostei caso goste do vídeo, de compartilhar com seus amigos para que eles possam assistir o vídeo também, deixar nos comentários aqui embaixo a sua sugestão de vídeo. E agora sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Tartarugalzinho 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 é o município brasileiro da região norte do país e fica localizado a leste do estado do Amapá, distante cerca de 230 quilômetros da capital Macapá. O gentílico de quem nasce em Tartarugalzinho é tartaruguense. Sua população, de acordo com estimativas do IBGE, em 2021, era de 18.217 habitantes e a área de 6.684.705 quilômetros quadrados, o que resulta numa densidade demográfica de 1,87 habitantes por quilômetro quadrado. Seus limites são Pracuuba, a noroeste e norte, Amapá, a nordeste, Cutias, a sudeste e Ferreira Gomes, a sudoeste. História Tartarugalzinho foi elevado à categoria de município em 17 de dezembro de 1987, conforme a Lei 7639. O primeiro povoado a se originar foi o de Tartarugal Grande, que ficava às margens do rio com o mesmo nome. Mas como o rio apresentava várias quedas d'água e dificultava o transporte, fez com que alguns moradores se mudassem para outro lugar, que denominaram de Tartarugalzinho, onde não havia dificuldades de transporte, tanto dos moradores quanto do gado via fluvial. O Tartarugalzinho era para ser o Tartarugal Grande, né? Felizmente virou Tartarugalzinho, o Tartarugalzinho virou Tartarugal Grande. É por isso que a história hoje, quando chega às vezes as pessoas que vêm conhecer o nosso município, chega em Tartarugal Grande e diz, é, mas aqui que é o Tartarugal Grande, imagina o Tartarugalzinho, que é o município, né, hoje. Então, e o município de Tartarugalzinho surgiu do lado da história do garimpo, que veio desde o começo. A descoberta de ouro na década de 50 trouxe grande número de migrantes garimpeiros, além da implantação da empresa Ancel, empresa de plantação e extração de pinho, substituída posteriormente pela multinacional Xanflora, também do setor de celulose. E outra, a história de Tartarugalzinho veio da Tracajá, por isso que hoje nós temos uma história que o nosso grande amigo, que nós já perdemos, que é o pai do nosso grande parceiro, que é o prefeito Bruno Mineiro, o seu Mineiro, que construiu aquela tartaruga em frente ao hotel dele. Aquilo é a história de Tartarugal. Tartaruga, é o Tartarugalzinho. Está entendendo? Isso aí é inesquecível. Todo mundo que passa em Tartarugal tem de bater uma foto naquela tartaruga. É o ponto turístico do nosso município. Turismo Sua principal atração turística é a própria região, que serve para os paradisíacos passeios ecológicos. Isso se fortalece também com os banhos nos lagos, próximos ao município. Embora seja uma área de preservação, com mata exuberante, fazendo parte da Amazônia brasileira, o turismo ecológico ainda é pouco explorado. Eventos culturais E eu vejo que hoje a cultura do nosso município está se desenvolvendo em todos os sentidos. A gente tem, ano passado, fizemos vários eventos voltados para a nossa cultura. Tartarugal verão, festa junina no mês de junho. Então, assim, hoje a nossa cultura está sendo desenvolvida. E hoje, também, assim, a gente tem buscado parceiros, tem buscado parcerias. O prefeito Bruno tem sido um dos grandes parceiros do nosso município, assim também como a Câmara de Vereadores e todos. Nós estamos trabalhando agora voltado para o nosso Conselho de Cultura, que até o então nós não tínhamos. E estamos trabalhando para isso, para se criar o Conselho e automaticamente o fundo, para que a gente possa gerenciar o nosso recurso e fomentar muito mais a nossa questão da nossa cultura no município. Desenvolvimento Suas origens e desenvolvimento estão ligados à sua disposição geográfica como local de referência no trânsito da BR-156, que ainda hoje continua com a oferta de serviços, incluindo a alimentação, combustível e a venda de diversos produtos. O Tartarugalzinho é o município, o único município que o BR-156 passa dentro do município. É um dos municípios mais desenvolvidos que eu acho, perto dos outros. Os outros são os municípios bons, mas infelizmente não tem a BR que passa no meio. Então o Tartarugalzinho é mais que movimentado e tem tudo para crescer. Tartarugal é diferente do Pracuba, Amapá. O Iapó, que é o final da história. Olha, começa Macapá, Santana, vem terminar em Iapó, mas o Tartarugalzinho tem de passar por dentro do Tartarugal. E é por isso que eu escolhi, é um lugar que eu amo de coração, o Tartarugal. Não largo por nada nesse mundo. Tartarugalzinho é um verdadeiro paraíso, com belezas naturais encantadoras, reunindo uma belíssima paisagem verde, com rios e florestas. É rico em cultura e tem um povo muito acolhedor. E aqui eu criei a minha história. É o lugar que eu escolhi para morar. É o lugar que eu determinei, eu digo para os meus filhos que desde criança, quando eu vinha passar as férias em Tartarugal, a minha idade de 7 anos, 8 anos, desde daí comecei a gostar de Tartarugal. E quando eu cresci, determinei que casei, venho morar em Tartarugalzinho e criei a minha história aqui em Tartarugalzinho. E hoje criei a minha história política, onde eu estou hoje. Para quem busca viver em contato com a natureza, este é o lugar ideal. E aí, gostaram do vídeo? Então é muito importante vocês se inscreverem no canal, cliquerem em gostei e compartilharem o vídeo. Dessa forma vocês vão estar nos incentivando a produzir mais e mais vídeos para vocês. Bom, então é isso pessoal. Muito obrigado por ficarem até o final do vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!